análise de azul dia 17 de julho de 2021 bom papel aí de companhia aérea também veio na pegada aí da retomada da atividade econômica com arrefecimento da pandemia em muitos locais do mundo inclusive aqui no Brasil agora com o aumento da vacinação a gente tem que ficar de olho nesse papel papel veio fazendo topos e fundos ascendentes tentou fazer o último topo acima de 49,55 falhou perdeu o fundo e aí está decretada a reversão de tendência então ele veio fez onda 1, onda 2, onda 3 fez 3 movimentos 4, 5 movimentos acredito que o papel deva responder aqui nessa região de 39 reais tá coloquei aqui um suporte de 38 e 43 que é onde eu acho que ele pode responder um pouco antes um pouco antes deste ponto que é o ponto de mima 144 tá vamos ficar de olho aí nesse papel quem está comprado é fique ligado nesse suporte aqui e aí decida se quer sair ou não porque após esse suporte ele pode vir buscar aqui 36 e 19 não acredito em muita queda para esse papel além desse suporte porque eu só tenho as limas 17 e 34 neste momento abaixo de zero apesar de que as anteriores não estão assim da forma que eu gosto que inclinada para cima mas porém estão acima de zero então isso me dá aí alguma força de subida não começa a perder força de queda para depois tentar recuperar então vamos ficar ligado nesse papel para possível reversão dessa tendência de baixo valeu se gostou curta aí siga nosso perfil se quiser comentar fica à vontade valeu abraço